Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer deste momento Aquele povo foi embora pra cião Expresso Pentecostal Muito em breve vai sair uma notícia De um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Aquele povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra cião Onde está o dirigente dessa igreja? E os obreiros daqui onde estão? As mensagens que fregavam Muitos tristes se alegravam Eles também foram embora pra cião Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra cião Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo de oração E as irmãs do círculo de oração Que a Deus sempre oravam E as crianças que cantavam Elas também foram embora pra cião Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra cião Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos para reconciliação Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra cião Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra cião Música